Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como crimpar as pontas de um cabo de rede Tenho aqui RJ45, estilete, o alicate de crimpar e o alicate de corte Vou passar o estilete aqui em volta, vou deixar uns dois dedos aí e passar o estilete Não precisa passar forte, você não vai realmente cortar, você vai só passar um pouco Eu vou dobrar, olha só, eu vou torcer e aí ele vai rasgar o restante da capa Então se ele fizer isso, eu tenho certeza que não tem o perigo do estilete ter marcado o cabo Se o estilete marcar o cabo, cortar aqui, o cabo pode ficar frágil se ele chegar na parte metálica mesmo E ele pode quebrar E nós temos esse divisor plástico aqui e vou cortar esse divisor E aí eu vou separar os cabos aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou desenrolar os pares Todos os pares abertos, existem dois padrões, D568A e o B O A começa com verde, o B começa com laranja, tanto faz o padrão que você vai usar A importância é fazer o mesmo padrão nas duas pontas Então se essa ponta você fizer o A, na outra ponta você precisa fazer o A também Vocês vão colocar na ordem Então aqui estão os fios, o que eu vou fazer? Eu juntei eles, eu vou juntar eles melhor aqui Vou fazer isso aqui, olha só, uma torção para eles irem se juntando Eu vou fazer isso aqui mais um pouco, não está no ponto legal Depois eu vou dobrar, eu vou passar minha mão assim, olha só, está vendo? Eu estou forçando aqui E os fios estão ficando alinhados Agora eu vou conferir Verde claro, verde escuro, laranja claro, azul escuro, azul claro, laranja escuro, marrom claro, marrom escuro Uma coisa que vocês perceberam é sempre um claro e um escuro Não vai ter nunca dois claros ou dois escuros um do lado do outro Vou pegar o RJ, o cabo tem que ficar mais ou menos aqui assim Ele vai prender na parte, no invólucro do cabo Não é invólucro exatamente essa parte, é essa parte emborrachada que fica em volta do cabo Eu vou deixar todos alinhados assim e eu vou cortar a sobra Vou pegar o RJ, vou colocar aqui E eu vou empurrar para frente, eu vou encaixar Beleza, já foi até o fundo Eu vou olhar dos dois lados, se o cabo, a cor do cabo, está chegando até o fundo do conector Do outro lado, que é o verde, está mais fácil para ver inclusive na câmera Ele chega até o fundo também E a importância dessa trava aqui, a parte azul do cabo, embaixo da trava que vai abaixar Vamos pegar o nosso alicate de crimpar Vou encaixar aqui, vou levar até o final Certeza que está até o final E eu vou apertar E está aqui o nosso cabo crimpado Está firme Ele está prendendo aqui, como eu já falei que é muito importante Os contatos estão até o final Para fazer um teste, então a gente vai ligar Aqui ele vai ficar dando um pulso Ele tem OFF, ON e o S de SLOW Quando a gente conectar o cabo, as duas pontas Ele vai mandar um pulso E junto desse pulso ele vai mandar o sinal 1, 2, 3, até 6 E aí ele tem que bater 1 com 1 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4 Tem que bater tudo Então ele vai bater todos Se aqui estiver invertido, por exemplo Aqui é sinal 1 Aqui acendeu 1 E aqui acendeu 2 Significa que o cabo 1 está na posição 2 do RJ Você vai olhar o cabo, fazer uma análise visual E ver onde está a inversão E qual das duas pontas está a inversão Se fez o teste, deu todas as pontas certos? Certo? Se você teve alguma dificuldade no vídeo Pergunta aí, coloca nos comentários Que eu respondo o pessoal Sempre que possível E se for necessário eu faço algum vídeo Dependendo da dúvida Então eu fico por aqui Até o próximo vídeo Um abraço e tchau